Nós precisamos melhorar a precisão do nosso tratamento. Então, isso remete, a depressão resistente, na verdade, acho que tem que ser pensada como a necessidade de uma psiquiatria de precisão. Então, a psiquiatria de precisão, tem esse artigo que revisa todas as possibilidades associadas ao que a gente precisa estudar e entender para a gente poder conseguir tentar melhorar a precisão do tratamento. Então, todos os ômics, a questão da genômica, inclusive, características individuais de história dentro da questão molecular, dados de big data, a gente pode trazer informações interessantes. Circuntos norais, a questão da neurociência cognitiva, com vários elementos cognitivos que também podem ajudar a gente a dar dicas de o que seria melhor num tratamento ou outro. Aspectos ambientais, questões de trauma, tudo, e eu poderia colocar aqui, a questão de sazonalidade, etc., fisiologia. Todos esses elementos poderiam estar definindo uma bioassinatura, que poderia pegar de uma amostragem bastante heterogênea alguns elementos de bioassinatura, que poderiam ajudar a gente a discernir qual paciente vai ter uma resposta positiva ou negativa, ou qual paciente teria um prognóstico melhor. Então, esse é o nosso sonho, essa é a nossa busca de buscar uma psiquiatria de precisão. E por isso que eu acho que depressão resistente tem a ver com psiquiatria de precisão. E aí, assim, a melhor evidência, e infelizmente uma das únicas e muito recente do que poderia ser uma psiquiatria de precisão como evidência, é usar o PCR como um biomarcador de resposta terapêutica. Então, isso aqui, nas últimas principais revisões, para tentar ver o que é a melhor coisa para uma psiquiatria de precisão, é saber se o paciente tem um PCR menor do que 1, ou igual ou maior do que 1, e se for maior que 3, é mais claro. Então, se o paciente tem um PCR maior que 1, o inibidor seletivo, ele tem menor chance de resposta. Aqui vocês veem a amostra total de pacientes com depressão. Não parece fazer diferença, tem PCR um ou outro, mas assim, quando você usa menos de 1 mg, a taxa de resposta chega a 57% nos inibidores seletivos, e 30% se for maior. Ou seja, se o PCR estiver baixo, o inibidor seletivo deve funcionar melhor. Se ele estiver alto, você precisa colocar um dupla amnérgico. Então, isso é uma questão interessante. Então, o PCR é um fator inflamatório inespecífico. Eu lembro de um paciente, era um jovem estudante de medicina, que tinha uma ideação suicida crônica grave, e fazia ginástica, era super inteligente, super ativo, e tinha uma crença de que a vida não valia a pena. E, tratando, 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 eu tive que usar doses cavalares de dupla amnérgicos associados para ele sair de uma anedonia crônica que ele tinha. E, depois dos exames, a única coisa alterada que ele tinha era um PCR de 15. E aí, ele fala assim, mas o que é isso? Você está inflamado? Não. Eu passei num clínico, ele falou que tem gente que é assim, que tem PCR alto. Então, para mim, ficou muito claro que alguma coisa inflamatória nele, num jovem super saudável, e que dá a dica de que você tem que usar um dopaminérgico. Essa é uma questão muito interessante.